Fala galera monstro, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, continuando com a nossa série de Mafia 3 Então já sabe, puxa uma cadeira, senta no chão e partiu Vamos lá enfrentar ou confrontar o Paisão Deixa eu ver aqui no mapa, não, é aqui ó Vamos confrontar o Walter Paisão Holland Lide pessoalmente com o Paisão no estaleiro de carga E é pra lá que nós vamos galera Vamos meter o sarrafo nesse cara aí No vídeo anterior a gente lidou com o filho dele O Jack Jr. Holland Aliás, dois vídeos atrás E agora é a nossa vez de enfrentar o Paisão Calma aí, calma aí que tem um dispositivo Tem um dispositivo lá dentro E eu vou pegar Opa, é pra... Não, é pra cá Não, é pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, tacataca, tacataca, tacataca Vou pegar esse dispositivo porque eu vou usar ele Pra enfrentar o cara Difícil achar essa desgraça, né mano Tá lá dentro Cadê? Aqui ó Agora sim, agora a gente tem três Dá pra hackear Dá pra hackear o O grampo, né, colocar o grampo telefônico Aí a gente consegue ter pelo menos uma visão Dos inimigos, né, na área Vambora Vambora Que o bagulho vai ficar louco Tô indo atrás de você, maluco Trema perante a minha Loucura desenfreada Vamos hackear o bagulho É isso aqui, cadê? Ah, quer? Vamos, opa aí Já era Vamos instalar aqui a nossa escuta Já era Aparentemente O cara tá olhando pra mim, ó, se liga Não dá pra mim Pular, né, ó O portão ali Dá pra mim entrar com o carro Mas aí eu vou chamar a atenção do cara Então o que eu vou fazer? Vou dar uma volta Fica muito mais fácil assim, ó Ah, sério, mano? O maluco tava bugado ali Atrás do Do cano Ah, já Já viro eu Ah Por causa daquele cara Puta, que pariu, velho Quer saber? Toma Vai dar uma de Deserro ela Então, beleza Vamos Vamos pro combate Nem adiantou nada Entrar na Surdina Corre não, vagabundo Vai, põe a cara aí Tô ligado que você vai colocar a cara Nossa, na hora que eu Paro pra carregar O vagabundo Aparece Oia Avesguice Oia Avesguice Comanda A festa Tomando ali em cima Que eu vi, hein Da hora que eu Tocar a mira Na cabeça Do maluco E num E num mata, né, velho Aquele tá ali ainda Eu vejo ele Eu vejo ele There ele é Eu tenho seis balas Nessa arminha aqui Bala de festim Do garai Tá vindo um maluco De doze ali, ó Ah, era Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma Tá achando que Ih, tá vindo um outro ali, ó Pior que Pior que O cara Mesmo assim Ele tem um Um sentido Aranha ali, né Porque Porque o cara Vai chegando Perto Aparece Uma flechinha Sem contar Esse Olho de Tandera Aqui, né Ah, era Acabou a brincadeira Os caras não sabem Onde a gente tá Tem um Zé Ruela Ali Tem esse aqui Em cima Que tá enchendo A minha paciência Da hora que os inimigos Vai vindo Vai vindo E todos morrem No mesmo lugar, né Todos fazem A mesma cagada Vai acabando Vai acabando Os caras Vai morrendo Eles vão fazendo Cada um vai fazendo A mesma coisa Que o amigo Vai vindo Pro mesmo lugar Olha lá Tá vindo Um ali Na hora que eu matar Esse aqui Se não for Uma vez Daquele Vim Vai ser outro E todos Fazem a mesma coisa Vem pro mesmo lugar Aí você vai fazendo Pilhas e pilhas De De inimigo Um morreu aqui Estilo Daniel Chan Daniel Chan Não, Daniel San Jack Chan Com Vamos ver Daqui a pouco É esse que tá vindo Olha lá Tá vindo outro Ih, caraca O cara vai dar Uma volta Tá Tá vindo lá o maluco, ó Só ficar aqui de boa Caramba, os caras vêm pra cima de você Você nem precisa fazer nada Esse é um jogo pra cara que nem eu, preguiçoso, mano Não precisa nem sair do lugar E buga o cara dentro da parede aqui, ó Ó Rapaz, além de matar o cara, enforquei ele, né Ó, tem um cara lá embaixo Vou pegar um coletão aqui Porque os caras vieram com sacanagem pra cima de mim Vou pegar aqui um Uma vidinha Pra dar aquele O cara vai subir aqui Tipo Os caras sabem onde eu tô, mas não sabem O cara tava lá no outro lado E eu puxei ele pra cá Tem mais um Cadê o amigo dele? Tá ali, ó Já deu pra ver Vai ficar mostrando a setinha De onde que tá vindo o próximo inimigo O cara bugou ali, ó Será que ele bugou? Vamos atrás dele, então Desbugou Tipo, parece que os caras têm um detector, né Ó, o fulano morreu Vai lá onde ele tava Vai lá onde ele tava Vai lá onde ele tava e E procura pro Por ele, né Mas ele vai tá Mas é da hora que eles sabem que, tipo, o amigo deles morreu, né Pode ser, velho Bugou, cara Na boa Só pode ter bugado A única explicação pra isso É que o bagulho bugou Matei todos? Não sei Será que se é que a gente vai matar ele Ou vai obrigar ele a trabalhar pra gente Deixa eu ver se eu matei todo mundo Aparentemente sim Tem dois Ué? Mano do céu Agora a gente buga o cara dentro da parede Só no modo ninja Opa Esse cara é surdo, né, mano Eu dei uma puta de uma bica na Na cadeira Cai no chão aí, maluco Olha lá Recrutar, a gente adiciona 4 mil ao esquema E... Matar a gente ganha 1.500 agora A mulher queria que eu matasse, né, cara Vamos fazer a vontade dela Tchau Toma essa Esquema sob controle Aqui, olha lá O cabelão muito louco Queria que eu Matasse Ele, né Essa daqui Eu ia dar o esquema Pro É do lado direito Ali Eu não lembro se era pro Burke ou se era pro Vito Deixa eu lembrar Médio da Máfia Eu acho que era pro Vito A Cassandra ia pegar a parte de cima do rolo Mais o pântano O Vito ia pegar o meio Acho que é do Burke essa daqui É isso? Não lembro O Burke é na parte de cima do mapa Caraca, velho Esse aqui tá no lado de cima Mas no lado direito Eu acho que esse daqui é do Burke Vamos colocar aí o lugar Sobre o A proteção do Burke Qualquer coisa a gente Faz outro Paranauê aí Depois eu dou uma olhada no mapa ali Pra dar uma conferida rápida Se é isso mesmo Chegou os vagabundo Beleza É nosso Essa parte aqui Essa Essa parte E essa daqui Vai ser do Do Vito Essas partes aqui Vai ser do Burke E essas daqui Essa parte aqui E essa daqui Vai ser da Cassandra Acho que a Cassandra pegou o pedaço mais podre Negócio Ah, coitada Só lamento Faro com o Donovan Sobre o Frank Encontro isso com o Donovan Vamos encontrar com o Donovan Aqui Eu preciso fazer as outras Liberar as outras missões com ele Nossa, olha o GPS Mandando cruzar a parede ali Nossa Senhora Então vamos lá Vamos lá falar com o Donovan Olha o cara O cara falando que é só pra brancos o lugar Eu quero pegar só um dispositivo aqui Você que falou que é só pra branco Então toma Tá pensando o que Vem com racismo e preconceito pra cima de mim não Vamos esperar então o Donovan Aqui Pra gente trocar uma ideia com ele Uma palavrinha com o indivíduo Pelo menos meu carro tá ali, ó Onde eu deixei, pelo menos Essa parte da cidade é dirigida por um homem chamado Tony D'Arazio E do que eu consegui juntar, ele é um verdadeiro estranho Algumas tipo de savant, quando se trata de números E ele deve ser o homem que guia o livro do Lou Marcona Ele guia o livro, ele guia o dinheiro Ele até guia o relacionamento com os policiais É o trabalho de Tony para garantir que seus asses ficam fracadinhas Como eu consigo chegar lá? Bicho, mano, como é que mora aí em frente, hein? Bicho, mano, como é que mora aí em frente, hein? Isso é porque um dos seus homens ficou fracadinhas Ficou uma pipa para os pobres homens E deixou o armão Parece que ele tem um negócio de fronte que ele usa para atender bribes E para perder dinheiro E um outro que arrega as finanças da cidade Eu peguei Ele se reacende E então eu peguei E eu peguei as coisas entre ele e o Lou E o processo E aí Sabe cuidado com esse Só porque o Tony é um amado Enfesa não significa que você não vai cortar sua bola Se foi dado a chance Tchau. 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 Vamos falar de novo com o Donovan para liberar outra missão. Nossa, o cara veio num caminhãozinho de leite. os moldes, os moldes, esse tipo de coisa, tudo foi enviado através dos treinos de Enzo. Toda essa coisa tem que ser custa milhares. Enzo não foi só enviado a qualquer criança que entrou na porta. Marcano é um filho, então ele tem que ter um parceiro, alguém que é legítimo. Se ele faz, aquela pessoa está escondida muito profunda. Eu fui para o papel, é um maldito mal. O que significa que precisamos pegar Enzo para nos dizer quem é. De acordo com as minhas cidades, Enzo não é um grande fã do casino. E acha que alguém que não é Sal Marcano vai acabar ficando fã. Vixe, fechou a cara do nada, hein, mano. E o meu carro... Sumiu. Maravilha. Para variar. Ai, meu Deus do céu, viu. Vou te falar, hein, maluco. Puta merda. Deixa o meu carro em paz, velho. Fale com o Donovan sobre Frank Pagani. Tem outra missão. Caralho, é do outro lado da cidade, tá ligado? Vou deixar para depois. Vou fazer essa daqui primeiro. Fale com o Doni de Marco. Maravilha. Tenente Enzo Conte. Tenente Enzo Conte. Enzo Conte trabalha pesado para fazer os pagamentos ao seu capo em Frisco Fields. Ele é um velho determinado que ralou bastante até ser promovido a tenente de Barclay Mills. Enfrentar o Enzo será o primeiro passo em direção a descobrir a identidade do seu capo e que merda eles estão fazendo em Frisco Fields. Cassiutes. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Mafia 3. A gente se vê aí no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui.